Paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, parte de leitura. Hoje vamos ler Gênesis 36 ao 38. Gênesis 36 E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elom, Eteu, e a Oliabama, filha de Ana, filha de Zibeão, Eveu, e a Barsemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E a Ada teve de Esaú a Elifaz e Bazemate, teve a Heuel e a Oliabama, teve a Jeus e Jaião e Corá. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã e foi-se a outra terra de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a fazenda deles era muito grande para habitares juntos e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou nas montanhas de Seir, Esaú e Edom. Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú. Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Heuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zephon, Gaetã, Ekenaz e Tímina. Era concubina de Elifaz, filho de Esaú. E teve Elifaz, Amalek. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Heuel, Naate, Zerá, Samá, Mizá. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Oliabano, Oliabama, filha de Ana, filha de Zibeão, mulher de Esaú. Deu-lhe a Esaú, Jeús, Jaião e Corá. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe de Temã, o príncipe de Omar, o príncipe de Zephon, o príncipe de Kenaz, o príncipe de Corá, o príncipe de Gaetã, o príncipe de Amalek. Esses são os príncipes de Elifaz, na terra de Edom. Esses são os filhos de Adá, esses são os filhos de Heuel, filho de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Heuel, na terra de Edom. Esses são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Olibama, mulher de Esaú. O príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Olibama, filha de Ana, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú. Esses são os seus príncipes. Esses são os filhos de Seir, oreu, moradores daquela terra. Lotã e Zobal, Zibeão e Aná e Disson, Ezer, Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori, Eomã e a irmã de Lotã era Tímina. Esses são os filhos de Zobal, Sobal, Alvã e Manaate, Ebal, Ezefó e Onã. Esses são os filhos de Zibéão, Ayá e Aná. E este é o Aná que achou as caudas do deserto quando apacentava os jumentos de Zibéão, seu pai. Esses são os filhos de Aná, Disson, Aulibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Disson, Endá, Esbá, Itrá, Querá. Esses são os filhos de Ezer, Bilá, Zahava e Acã. Esses são os filhos de Dizã, Us e Ará. Esses são os príncipes dos Oreus, príncipe de Lotã, o príncipe de Zobal, o príncipe de Zibéão, o príncipe de Aná, o príncipe de Disson, o príncipe de Ezer, o príncipe de Dizá. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo seus príncipes, na terra de Seir. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. reinou, pois, em Edom, Belá, filho de Beor, e o nome de sua cidade foi de Nabá, e morreu Belá e Jobabe, filho de Zerá, de Borzã, reinou em seu lugar. E morreu Jobade, Eusão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Usão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Abit. E morreu Hadade, e Salã, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Salã, e Saúl, de Reubote, do Rio, reinou em seu lugar. E morreu Saúl, e Baal, Anã, filho de Akibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal, Anã, filho de Akibor, e Hadar, reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mãe foi Metabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E estes são os filhos, são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe de Timã, o príncipe de Alva, o príncipe de Getete, o príncipe de Olibama, o príncipe de Elá, o príncipe de Pinon, o príncipe de Kenaz, o príncipe de Temã, o príncipe de Mibizar, o príncipe de Magdiel, o príncipe Irã. Agora, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Só uma observação aqui, Antinócio Pálpio 37. Misericórdia, irmãos, é cada nome que só Deus na graça. Confesso para vocês que até para mim está um desafio, porque eu tenho o costume de ler a Bíblia só com os olhos, em silêncio. E está sendo uma experiência nova e ainda esses nomes complicados aqui, só o sangue de Jesus. Mas vamos lá. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-lhe, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciu ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinar sobre nós. Tu deveras ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciu, por causa dos seus sonhos e por causa de suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse, Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse, Que sonheste, que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante ti, em terra? Seus irmãos, pois o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Diz-se, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e José veio a Siquém, e achou um varão, porém, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? Eles procuram meus irmãos. Diz-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos, e achou-os em Dotã, e viram-lhe de longe. Antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram uns aos outros, eis, lá vem o sonhador maior. Vim, depois, agora, e matamos-o, e lancemos-o numa dessas covas, e diremos, uma besta fera, ou comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Ouvindo, Rubem, livrou-o das mãos, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse, Rubem, não derrameis sangue, lançai-os nessa cova. Está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores, que trazia, e tomaram-lhe, e lançaram-na na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá, em que matemos a nosso irmão, e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram, passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José, por vinte moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, tornando, pois, Rubem a cova. E eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos, e tornou os seus irmãos, e disse, o moço não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram o cabrito, e tingiram a túnica no sangue, enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la ao seu pai, e disseram, Temos achado essa túnica, conhece? Agora se essa será, ou não, a túnica de teu filho? E conheceu, e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente, foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, pôs sacos sobre os seus lombos, lamentou a seu filho muitos dias, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolar, e recusou, porém, ser consolado, e disse, na verdade, Com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim, o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, e o nuco de Faraó, capitão da guarda. 38, verso 1. E aconteceu, no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali, a filha de um varão, Cananeu, cujo nome era sua, e tomou a ela, e entrou a ela. E ela concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continua ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Kezib, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, Entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, e suscita a semente ao seu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, Fica viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi Tamar, e ficou na casa de seu pai, passando-se muitos dias. Morreu a filha de sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tímina. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então, ela tirou de sob si os vestidos da sua viúvez, e cobriu-se com um véu, disfarçou-se, assentou-se, à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dado por mulher, vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dá-me-os penhor até que o envies. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu, entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sob si o seu véu, vestiu os vestidos da sua viúvesa. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse, não achei. Também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-a, ela, para que porventura não venhas em desprezo, e eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase três meses depois, deram aviso Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultero. Então disse Judá, tirai-o para fora, para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer ao seu sogro do varão, de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conheço-te, conhece e peço-te, de quem é este selo, e estes lenços, e este cajado. E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto a não tenho dado a selar, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando-a à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou, e atuou em sua mão um fio roxo, dizendo, este é o primeiro. Mas aconteceu que, tornando-o a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse, como tens tu rompido? Sob-ti a rotura, e chamaram o seu nome Peres. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Mais uma leitura concluída. Quero pedir que você deixe seu comentário, seu like, compartilhe o vídeo, perdoa alguns barulhos aí. Hoje tem mais que mudança, chegando no prédio aqui. Passou um ônibus na hora da leitura. Irmãos, fazer leitura num apartamento gravado, gravando, não é fácil. Mas tudo para a glória de Deus, estamos nesse objetivo, nós vamos vencer. E como eu disse, nosso objetivo aqui não é gravar a Bíblia como se fosse o Cid Moreira. Porque não temos a voz do Cid Moreira, e muito menos o estúdio que ele gravou. Tá bom? Deus abençoe você, mas que você consiga concluir a leitura da Bíblia. Fica na paz.